Bom, até acho que foi a outra vez que eu vim aqui, estava ali naquela zona de congestão, a gente finalmente teve o rompimento da região dos 106 mil pontos, que já é um bom primeiro passo para uma reversão autista. Próxima barreira para ser rompida é os 110 mil pontos. Aqui a gente já consegue perceber uma... não é bem um fundo duplo, ele ficou um pouco descasado aqui, mas a gente tem o rompimento de topo anterior, que era aqui a região dos 106, aqui a região dos 107 é uma resistência importante, essa região aqui entre os 108 e os 107, mas acima dos 110 a gente volta para essa zona de congestão de outubro e eu acredito que a gente vai buscar a região entre os 110 e os 114, eventualmente se a gente continuar nessa euforia semana que vem, a gente deve ter correção pelo meio do caminho, a gente até belisca ali os 115, mas eu vou dizer, meu palpite aí para o final do ano é ficar nessa faixa entre os 110 e os 114. Imagino que a gente até possa, de novo, eventualmente beliscar ali os 115, mas acho pouco provável que a gente vá acima dos 115 esse ano ainda. Vamos lá, eu tenho uma trava de alta 110 com 116. ela voltou a me dar alegria ontem. Eu vou te falar, eu estou contigo nessa aí, eu acho que essa é o range aí que a gente deve bater. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Legenda Adriana Zanotto